O nosso corpo tem muitas prioridades. O seu pulmão tem que continuar funcionando, você precisa continuar respirando pra viver. O seu coração precisa continuar batendo, os seus rins precisam continuar filtrando, o seu fígado precisa continuar fazendo reações pra eliminação de toxinas e o seu cérebro precisa comandar tudo isso. Então se o cabelo começa a cair, se as unhas começam a ficar fracas, isso significa que os outros órgãos também estão sofrendo com deficiências nutricionais. Porque tudo isso que a gente tá vendo é supérfluo pro organismo. A gente pode ficar com cabelo ruim, com cabelo feio, com cabelo caindo, com cabelo seco e vai continuar respirando. Então esse lado estético, ele é importante só pra gente ver, nossa, se tem alguma coisa aqui acontecendo é porque lá dentro está acontecendo também. Se minha unha está fraca, tá toda manchada, eu posso ter deficiência de ferro, de selênio, de zinco e preciso aumentar as fontes desses nutrientes na dieta. Então preciso aumentar ferro que está presente ali nos vegetais verdes escuros e pra quem consome carne nas carnes. Eu preciso aumentar zinco que está presente na semente de girassol, na semente de abóbora, nas ostras. Eu preciso aumentar selênio da castanha do Pará. Eu preciso aumentar colina, silício da maçã. Então olhar o lado estético vai te dar uma pista do que está acontecendo no seu corpo por dentro, por isso que é importante também.